Feiras e Negócios, um oferecimento a Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Olha, aqui está um mercado que, independente de volumes de crise, de momentos complexos da economia, continua bem. O Sinésio, presidente da Bemúsica, está aqui para nos contar. É um mercado que vai bem. Olha, quando tem dificuldade, as pessoas acabam gostando de música, usando música, praticando música, ouvindo música. Nesse ano, nós mostramos 300 marcas diferentes de instrumentos musicais aqui na feira. Mais de 150 produtos, novidades. Ou seja, o Brasil tem toda a gama de instrumentos musicais conhecidos. 55 mil pessoas vêm ver a feira. O país inteiro vem, os clientes. E foi muito bom, porque nós trouxemos mais de 4 mil lojistas esse ano. E essa gente volta e reverbera com novos produtos. A feira cresceu, o mercado está crescendo e a gente espera, trabalhou e está preparado para um crescimento de 8% esse ano, faturando uma coisa perto de 2 bilhões e 700 milhões de reais. O mercado poderosíssimo. Muito próximo dos brinquedos, né? Onde você também é presidente. Não, o brinquedo é um mercado pelo menos 10 vezes maior, porque para a criança, e a criança é que manda. Aqui o músico pensa, ele é que decide que instrumento quer e depois é preciso gostar de música e ter estudado música para ser um cliente. Então, tem uma etapa anterior. De qualquer maneira, é um mercado que cresce. A música voltou para a escola. O MEC não tem muito dinheiro para comprar, mas tem uma quantidade grande de escolas que já está comprando o instrumento, que está retornando a música no dia a dia das crianças. São 23 milhões de crianças que estão aptas para estudarem música em 170 mil escolas. Então, o Brasil tem um longo caminho a percorrer e o crescimento do Percap está aí. Muito obrigado, Cinelli. Sucesso. A gente continua. A Bande News. Até já. Procurando mais organização para o seu dia a dia? A Acrimet tem a solução ideal para você. Todos os produtos da linha Office se encaixam perfeitamente na sua empresa ou home office, com muito requinte e sofisticação. Com a linha escolar, você tem mais organização na hora de estudar. Soluções corporativas ou para a sua casa. Acrimet. Criatividade é serviço da organização.